Eu sou um caranguejo, estou de andada Só por sua causa, só por você, só por você E quando estou contigo eu quero gostar E quando estou um pouco mais junto eu quero te amar E aí te deixar de lado como a flor que eu tinha na mão E aí esqueci na calçada só por esquecer Apenas porque você não sabe voltar pra mim Oh risoflora Eu sou um caranguejo, estou de andada Só por sua causa, só por você, só por você E quando estou contigo eu quero gostar E quando estou um pouco mais junto eu quero te amar E aí te deixar de lado como a flor que eu tinha na mão E aí que esqueci na calçada só por esquecer Apenas porque você não sabe voltar pra mim Oh risoflora Vou ficar de andada até te achar Prometo meu amor Vou me regenerar Oh risoflora Não vou dar mais bobeira dentro de um caritó Oh risoflora Não me deixe só Eu sou um caranguejo e quero gostar Enquanto estou um pouco mais junto eu quero te amar E acho que você não sabe o que é isso não E se sabe pelo menos você pode fingir E em vez de cair em suas mãos preferir os seus braços E em meus braços te levarei como uma flor Pra minha malota na beira do rio meu amor Oh risoflora Vou ficar de andada até te achar Prometo meu amor Vou me regenerar Oh risoflora Não vou dar mais bobeira dentro de um caritó Oh risoflora Não vou dar mais bobeira dentro de um caritó Oh risoflora 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 Legenda Adriana Zanotto